Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na feira de Buíque, Pernambuco, quero mandar um abraço a Francisco, São Paulo, Cleito, Júnior, Recife, vídeos no sertão e vamos o que interessa que é o preço do gato. Se gostaram do vídeo deixe seu joinha, façam seus comentários, se inscrevam no canal e vamos o que interessa. Bom dia Galego. A dois de novecentos um pelo outro aqui. Três, três, oito garrotos. O garroto encaixa. Garrotada primeira de luxo aqui, ó. Pronto para acabamento aqui, só botar no coxo e 60 dias tirando a moeda. Garrotada boa na hora. Primeira mesmo, hoje tem um gado grande. Valeu Galego, obrigado. Baquero, quanto é essa junta de garrotos, baquero? Dez mil. Mante de tudo já. Arado de carro de tudo aqui, ó. Viu? Pôs boi armado. Primeiro mesmo aqui. A gente fica assim quando não vê gente, sabe? Aham, é que aí não tem o costume, né? É o costume, mas não vê que não importa. Tudo bom, vaqueiro? Tudo robo. Quer deixar o número de celular lá, vaqueiro? Vem, vaqueiro. Quer deixar o número de celular lá? Valeu, vaqueiro, obrigado. Não pode por o quê? Quanto é essa junta de garrotos, vaqueiro? Cinco mil e quinhentos. Cinco mil e quinhentos. É uma novilha aqui, né? É, anuvilha. Anuvilha e um boi. Anuvilha e um boi. Se Deus quiser. Cinco e oito cento. Anuvilha boa. E ainda tem o preço de vendendo, tem, vaqueiro? Tem sim, é lógico que tem. É, desenrolar daqui, vaqueiro. É lógico que tem. Valeu, vaqueiro, obrigado. Beleza. Quanto é você que não tem de garrota preta aqui, vaqueiro? O preto é seis e trezentos. Seis e trezentos. Manso vinho, reado tudo. Manso, manso de carro. Manso de carro. Seis mil e trezentos. E a outra aqui, vaqueiro? É que oitocentos. Vai ver. Quatro e quinhentos aqui, ó. Paraninha boa. Ó, o vaqueiro aqui desenrolado. Parei de laranjinha. Quatro, hein? Quatro e quinhentos. Fiz errado é boa, ali. Qual é o nome do vaqueiro? Tazã. Tazã. Tazã do gado. Tazã do gado. Quer deixar o nome do celular, Tazã? Bom, obrigado. Valeu, vaqueiro. Boa sorte, boa feira aí, viu? É um bezerro aqui, primeiro, ó. Dois e quatrocentos e cinquenta. Tem o preço de vendendo, hein, vaqueiro? Preço de vendendo. Vaqueiro, quer deixar no celular, que é alguém que se interessar a gente, tudo que a rota aí? Nove, nove, oito, zero, sete. Nove, nove, oito, dezessete. Zero, sete. Zero, sete. Sete, três, cinco, três. Sete, três, cinco, três. Fala com o vaqueiro. O Elton. O Elton. Valeu, vai, o Elton. Obrigado aí. Você é o primeiro aqui, ó. Zé Luiz. Bom dia. Quanto é você junto de garrota, Zé Luiz? Cento e oito cento. Cento e oito cento. É manso de tudo, Zé Luiz, já? De carro não é não. De carro não é não. De trela, não é, Zé Luiz? Manso de trela. Dois garrotas pareadas de cor. Primeira mesmo aqui, ó. Primeira, primeira. Valeu, Zé Luiz. Obrigado aí, viu? Dois garrotas, Zé Luiz. Já é? Para puxar o tambor do carro. Quatro e oito cento. Com direito a caída. Tem o preço de vendendo. Tem, vaqueiro, ainda? É, com certeza. É desenrolado, vaqueiro, aqui. Procurar junto de bezerro bom, é aqui, ó. Aí é primeiro de luxo. Tem o tempo para o mesmo. Tem o tempo para o investado, mas... Na hora, vaqueiro. Obrigado aí, vaqueiro. Se está subindo de quatro mil, eu estou aqui para vender. Deixar algum recado, mandar algum recado para... Nós vim daqui, se Deus quiser. Na hora, valeu, vaqueiro. Obrigado aí. Quanto é essa nuvilha de novo? Eu vim é seis e quatrocentos. Seis e quatrocentos. Qual é o leite dela? Rapaz, o leite... Eu não sei direito que eu... Não tem direito do leite dela. É jeitosa para dar leite, né? É, jeitosa para dar leite. Uma girolanda arrumada. Uma girolanda. Uma girolanda aqui topada, hein? É verdade. Mas tem o preço de vendendo, tem, não? Tem o preço, tem, sim. Desenrolado ali, não? Quer deixar no celular, não? Não, não. Não? Fica para aproximar a nuvilha, é sua? É, também. Qual o preço da essa nuvilha aí? Essa aí é três e quinhentos. Três e quinhentos. Tá mojada essa nuvilha? Tá não. Tá não, né? Não sei, já estava acusando o boi, não sei, né? Valeu, Adnaldo. Obrigado aí, boa feira. Amém. Bom dia, vaqueiro. Qual o preço da esse boi, vaqueiro? Cinco e quinhentos. O vaqueiro quer quantas roubas desse boi? Quer quantas roubas dele? Certo, tem um bocado, certo. Tem um bocado. O chão tá certo. Isso aí não tem dúvida disso. Valeu, vaqueiro. Obrigado, boa feira, viu? De nada. Vou até separei, hein, vaqueiro. Aqui? Sete mil. Sete mil. Deserrada boa. Deserro. Um prito dá. Sete mil reais. E a branquinha, vaqueiro. Cinco e setecentos. Cinco e setecentos. Cinco e setecentos. Não tem bem pareadazinha. Mansinha primeira. Vaqueiro quer deixar de um celular, vaqueiro? Não. Valeu, nego. Obrigado, boa feira, viu? Nossa. Aqui, vaqueiro de Agusbelas. Olha aí, galego. Primeira mesmo. Tudo bom? Festado. Festado, tudo bom. Tudo bom. Mas você junta de gaote, vaqueiro? Isso aí é três e oitocentos. Pareadazinho de cor aqui. Primeira mesmo. Primeira de luxo. E a vaca? É dez mil prontas. Cor de chumbo. É. É dez mil as três. Dez mil as três vacas. Estão todas as três solteiras. Solteiras. Com leite ou sem leite? Sem leite. Sem leite, né? Sem leite. Bora, bora, bora. Será fogo, vaca? As vacas mojadas. Dez mil reais. É um misticinho de parte suíça. A vaca é que importa. Galego, obrigado aí. Boa feira, galego. Seu abençoe o senhor também. Amém. Bom dia, Zé Bodinho. Qual está a junta de boi aqui, Zé Bodinho? R$ 11,3 mil. R$ 11,3 mil. Agora tem uns cartuchos, não tem, Zé Bodinho? R$ 1,2 mil. O que é que eu vou vender esses dois boi, Zé? R$ 45 mil. R$ 45 mil. Primeiro aqui. Não precisa nem contestar, que são um maço de tudo aqui. Valeu, Zé Bodinho. Boa feira pra vocês. R$ 5 mil. Diego. Bom dia, vamo. Feira boa, Diego, hoje. A mamãe. Primeira de luxo. Aqui mais uma vez, capoeira. Valeu, capoeira. Marcando presença aqui. Valeu. Essa junta de bezerro. É bem dos capoeiros aqui. É cinco, hein? R$ 6,4 mil. R$ 6,4 mil. R$ 6,4 mil. Um bezerrinho ao pé aqui, ó. Bezerrinho macho. Aí eu já filmei a vaca, hein? Valeu, vaqueiro. R$ 5,5 mil. Agora aqui é capa de revista, viu, né? É capa de revista. Capa de revista mesmo. Um bezerro arrumado, viu? Eu tô com um pequeno puro também, viu? É, né? Tô. Vermelho. O meu é pintado, chuviscado. Agora é a primeira, né? Primeiro é a primeira de luxo. É isso. Só a minha pequenininha, dívida. Valeu, Leandro. Obrigado. Bom, pessoal. Aqui encerro mais um vídeo. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha. Faça seus comentários. Se inscreva no canal. E vamos para o próximo vídeo. Se Deus quiser, para a próxima feira. Fica com Deus que eu irei com eles. Tchau.